O Homem que Salvou o Diabo. Esse vídeo é um patrocínio do curso Desenhando Heróis. Todas as ferramentas para você criar seus próprios personagens. Vídeo-aulas, material em PDF e grupo de apoio no Telegram. O dobro do acesso. Pague um ano. Acesse dois. Mais informações no link na descrição desse vídeo. Nos primórdios da Marvel, Stan Lee e Jack Kirby estavam a pleno vapor. Mês após mês, despejavam nas bancas de revistas de todo o país personagens que iriam se tornar a base para o chamado Universo Marvel. Após entregar sucessos como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Thor e Homem de Ferro, Stan Lee, ao lado do desenhista Bill Everett, cria um personagem inusitado. Após sofrer um acidente com isótopos radiativos, o jovem Matt Murdock fica cego e desenvolve habilidades sobre-humanas, com os cinco sentidos extremamente apurados e um radar, que faz com que ele consiga captar imagens e movimentos ao seu redor. Assumindo a alcunha de Demolidor, um apelido pejorativo de sua infância, O jovem advogado cumpre a lei pela manhã e enfrenta malfeitores à noite, com seu traje inspirado na figura do demônio. O título do Demolidor havia passado por diversas equipes criativas desde seu lançamento, com altos e baixos nas vendas. No final da década de 70, o herói passava por um desses momentos de baixas vendas. Apesar de sua equipe criativa contar com veteranos como o roteirista Roger McKenzie e o desenhista Dean Coulan, o título havia deixado de ser mensal e passado para bimensal. Um forte indicativo de que o próximo passo seria o cancelamento. É aí que entra Frank Miller. O artista havia se mudado para o bairro de Soho, em Nova York, vindo de Vermont, na Nova Inglaterra, em 1977. Era um garoto do campo bastante alto e desengonçado e vivia encantado com Nova York. Quando não estava juntando trocados para pagar o aluguel, fazendo serviços de publicidade ou carpintaria, ele passava pelos sagões da DC e da Marvel, importunando editores ou pedindo conselhos de artistas como Neil Adams no estúdio Continuity. Miller se recorda. Neil foi um dos que me deu bastante atenção. Foi muito generoso, mesmo que no fim de nossa conversa ele tenha dito para eu voltar para Vermont. Em vez disso, Miller conseguiu uma vaga em Demolidor, trabalhando com o roteirista Roger McKenzie, pondo em uso o seu interesse pelo cinema no ar e por panoramas urbanos bem elaborados. Demolidor era o mais próximo que a Marvel tinha de um detetive particular, e deu a Miller uma forma de celebrar o seu caso de amor com Nova York. Diferente de quase todos os artistas populares desde Adams, Miller preferia o expressionismo ao realismo, e inspirava-se no cartunismo de Will Wisner e de artistas da AC Comics. Suas páginas eram recheadas de viadutos, torres d'água, arranha-céus de vidro e bares sórdidos, todos enfiados em retângulos finos e claustrofóbicos. Jim Shooter orientava Miller contra a narrativa. Eles saiam para beber e conversar sobre o personagem e a motivação de Matt Murdock. Quando Daniel O'Neill subia às rédeas editoriais do Demolidor, também tomou Miller como pupilo. O'Neill se recorda. Foi um dos melhores alunos que tive. Jogávamos vôlei à tarde de domingo, e depois, quando todo mundo ia comer cachorro-quente no Nathan, ele vinha me perguntar das minhas HQs. Virou quase um segundo filho. Eles faziam refeições juntos duas ou três vezes por semana, dissecando tramas, discutindo o ofício de quadrinista. O'Neill contratou Miller para desenhar um anual do surpreendente Homem-Aranha, e juntos eles montaram uma trama na qual o Aranha, à procura do Dr. Octopus, descobre-se num show de punk rock no clube CBGP. Foi uma introdução perfeita à estética Miller. Enquanto o resto dos heróis da Marvel ficava nas mofadas discotecas, Miller rasgava tudo e começava do zero, com vocabulário reduzido e lembranças à violência e à crueza e ao medo do início dos anos 50. Quando Miller e Mackenzie começaram a discordar quanto ao direcionamento da série, Daniel O'Neill não teve dúvidas, presumindo que o que mais atraía os leitores eram os desenhos de Miller, manteve o artista no título. Miller também se recorda desses primeiros dias na Marvel. Trabalhar na Marvel Comics era supimpa. Ninguém andava pela redação sem se bater com outros artistas. E aí começava uma ou três rodadas de Olha só o que eu fiz! Inspecionar as planchas com um nanquim fresquinho de um Joe Robinstein, de um Bobby Weacek, de um Terry Austin ou os últimos lápis. De Herb Trimp, John Buscema e John Byrne. Só pra ficar em alguns. Havia alta probabilidade de você entrar na sala de um editor e de repente trocar ideias sobre a próxima trama do Doutor Estranho com o roteirista. A atmosfera era elétrica, recorda Miller. Jim Shooter em seu auge usava sua autoridade recém obtida de editor-chefe para aumentar a sensação de competitividade entre os criadores e renovar o foco sobre o imenso panteão de super-heróis da Marvel. Miller continua. Eu andava perambulando há meses na Marvel, pegando um ou outro tapa-buraco, devorando com ardor cada conselho de um John Romita sênior, da Mary Severin, os veteranos, sempre generosos nas dicas para o novato recém-chegado de Vermont. Mas meu anjo da guarda era a roteirista e a funcionária Joe Duffy, sempre paciente. Foi ela que me guiou em muitos desbaixinhos profissionais. E quando Jim Colon finalmente decidiu encerrar sua passagem histórica pelo Demolidor, fui eu que Joe procurou. Demolidor era a minha chance de desenhar os gibis policiais sombrios que eu sempre quis. Mas é somente na edição 168 que estreia o roteiro de Frank Miller, sem dividir crédito com Mackenzie. Nessa edição, Miller concebeu a história de uma personagem que batizou de Indigo. Era namorada de faculdade de Matt Murdock, a muito sumida, filha de diplomata grego. Ela havia deixado Matt Murdock e os Estados Unidos quando o pai foi assassinado. Tendo perdido a inocência, ela passou por um treinamento até se tornar mercenária de alto nível. E agora estava de volta. E Murdock, como Demolidor, tinha que enfrentar a mulher que amava. Indigo era fortemente baseada na antiga Femme Fatale do Spirit, a espiã internacional Saint-Sheriff. Mas a fascinação emergente de Miller com artes marciais japonesas, Indigo empunhava um par de adagas sai que pareciam mini forcados. E instantaneamente deu à trama um toque inédito visualmente marcante. Então, ele decidiu trabalhar melhor o potencial mítico da história, mudando o nome de Indigo para Electra. Demolidor 168 foi um hit instantâneo, e toda a indústria passou a prestar atenção no jovem de Vermont. E assim, Demolidor, de revista à beira do cancelamento, passa a ser a segunda mais vendida da Marvel, quase ultrapassando os números de X-Men, título campeão absoluto de vendas no início dos anos 80, na editora americana. As tramas concebidas por Miller eram baseadas em filmes noir, que ele tanto via em sua adolescência, além da forte inspiração no cinema de luta oriental, o qual Miller se recorda passar horas e horas em cinemas barulhentos da Times Square, assistindo maratonas de Bruce Lee e outros artistas marciais. A influência do mangá também teve forte participação nas histórias do Demolidor. Agora, os capangas e mafiosos do rei do crime dividiam espaço com os ninjas do tentáculo, em histórias repletas de ação cinética, arte expressionista e tramas adultas. Foi durante a passagem de Miller que o jornalista Ben Uric descobriu a identidade secreta do herói, e que o mercenário, um personagem lado B da Marvel, se torna um dos vilões mais perigosos da galeria do Demolidor. As histórias eram muito mais para policiais do que para super-heróis. Vale ainda ressaltar que Miller teve a sorte de repartir o trabalho artístico com o arte finalista Klaus Janssen. Juntos, formaram uma terceira persona artística, melhor do que a sombra de suas partes. A arte de Janssen era bruta, um pincel preciso, alternando texturas, espessuras de linha e um complicado jogo de luz e sombra. Miller descobriu outra vantagem de ter em mãos um personagem com pouco licenciamento e também pouco conhecido do grande público. Liberdade criativa total. Ninguém segurava o cara, nem mesmo Daniel O'Neill. Então, quando as vendas da revista Demolidor começaram a alcançar a dos X-Men, ele se viu livre para criar o que bem entendesse. Então, Demolidor cogitou deixar o assassino mercenário morrer nos trilhos do metrô. Ele saía de pocilga em pocilga, dando uma de Popeye Doyle contra os vermes do submundo. Perseguia estuprador até clube famoso e dava porrada em adeptos do bondage. Por outro lado, ficava sempre a sensação de que Demolidor, na mente de Murdock, agia segundo sua compaixão pelas vítimas e acreditava na benevolência do sistema jurídico. Se o posicionamento do GB quanto ao vigilantismo era confuso, Miller fazia contraste com o lado torpe do elenco coadjuvante da série, para a artilharia de chutes e socos do herói parecer razoável. O psicótico mercenário e a pobre menina rica Electra eram ambos assassinos sem arrependimento. O rei do crime, um mafioso careca de 200 quilos, elegante, de lenço no pescoço, arquitetava crimes do alto de um arranha-céu. Até o anti-herói justiceiro, que vinha há anos pulando de revista em revista, veio fazer contraste às borduadas relativamente inócuas do Demolidor. Miller tratava o advogado sócio de Matt Murdock, Fogg Nelson, como elemento cômico, e sua namorada, uma party girl levemente fora dos eixos. Se havia um centro moral no GB, era Ben Eurick, o jornalista do clarim diário, entornador de café, fumante compulsivo, que descobrira que Matt Murdock era o Demolidor, mas preferia ter um defensor na cidade a um Pulitzer no bolso. Mas foi Electra que pegou os leitores do Demolidor de jeito. Miller usara como modelo Liza Lyon, uma fisiculturista profissional, como inspiração para o personagem, que misturava porte atlético e sexualidade, de uma maneira que não havia como a garotada resistir. Ele bem sabia da popularidade de Electra, e como seria catastrófico para seu público se algo acontecesse a ela. Quando falei para o Demi que iria matar a Electra, ele ficou preocupado, lembra Miller. O que será que Shooter vai dizer? Miller então contou a história para o editor-chefe, que respondeu, Olha, a história ficou ótima, pode fazer. Foi assim que Frank Miller deu fim a Electra em uma luta sem palavras na 6ª avenida. O confronto se encerra quando a lém-palada, com suas próprias adagas, sai. Electra arrasta-se à casa de Murdock e morre em seus braços. A vingança do herói contra o assassino mercenário não foi menos cruel. O vilão acaba tetraplégico, vítima de uma queda, após uma luta contra o defensor da Cozinha do Inferno. Com o aumento das vendas, os royalties chegaram lá em cima, né? A galera estava ganhando uma grana forte. Mas mesmo assim, alguns autores queriam mais. Frank Miller, Walter Simonson, Gene Starling. Eles se reuniram como Gene Shooter e queriam saber se tinha um jeito de fazer um acordo que não fosse exatamente o acordo de contrato que a Marvel fazia. Então, aonde eles deteriam os direitos dos personagens e das histórias criadas. Aí o Gene Shooter falou, a gente pode ver isso. Mas enquanto a editora repassava os números e preparava a papelada, Miller reuniu-se com Janet Kahn, editora da DC Comics, e conversou sobre a série de samurai futurista que queria fazer, chamada Honin. Após longas negociações, a DC ofereceu um royalty consideravelmente superior. O nome de Miller em destaque acima do título e a propriedade sobre o personagem. Quando o Shooter ficou sabendo do negócio, já era tarde demais. A deserção não tinha nada de pessoal, disse Miller. Era puramente negócio. Aprendi com meu mentor Neil Adams a botar uma editora contra outra, até tirar a melhor proposta. Na distinta concorrência, Miller lançou não só Ronin, mas a obra seminal Cavaleiro das Trevas, na qual ele imagina o Batman mais velho e emargurado em um futuro distópico não muito distante. A obra reinventa Batman para gerações futuras e reverbera até hoje. Frank Miller retornaria ao Demolidor mais tarde, porém somente como roteirista. Com o desenhista David Maticelli, ele criou o que ficou conhecido como A Queda de Murdoch, uma história na qual o Rei do Crime descobre a identidade do herói e usa-se em formação para destruí-lo. Essa é considerada até hoje uma das melhores histórias do herói de todos os tempos. Em parceria com John Romita Jr., Miller cria a minissérie Demolidor, o Homem Sem Medo, na qual revisita a origem do herói, passando por seu treinamento com o Ninja Stick, em uma espécie de ano um do personagem. Essa minissérie serviu de base para a série televisiva do herói produzida pela Netflix. No Brasil, A Fase do Demolidor por Frank Miller estreia junto com a revista Super Aventuras Marvel Nº 1, de 1984, da editora Abril. O carro-chefe da nova publicação era justamente o herói cego. Os responsáveis pela publicação da Marvel, na editora Abril, Elsa de Carvalho e J.P. Martins, observaram que a fase campeã de vendas não estava sendo publicada pela RGE, editora carioca que dividiu os títulos da Marvel com a Abril. Então entraram em contato com a licenciadora do Brasil e o resto é história. Demolidor ajudou a fazer Super Aventuras Marvel um dos títulos mais queridos e lembrados pelos Marvettes brasileiros e durante anos foi um dos principais personagens da publicação. Após a saída de Miller em definitivo do título, o herói cego continuou com fases boas e outras nem tanto. Mesmo assim, é um dos títulos mais longevos da casa das ideias e até hoje continua atraindo fãs, seja nos quadrinhos ou na TV. Nada mal para o improvável herói cego que no final dos anos 70 quase teve seu título cancelado, se não fosse pelo jovem emagrecelo e desengonçado de Vermont, que literalmente se tornou o homem que salvou o diabo. Obrigado.